Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vim aqui responder uma tag em comemoração ao dia das mães que está quase chegando E esse é o meu primeiro dia das mães Gente, eu não tenho palavras pra explicar esse sentimento É o primeiro dia das mães que eu comemoro que eu sou uma mãe Gente, eu fico até emocionada porque eu nem imaginava que esse ano seria o ano que eu passaria junto com essa pessoinha linda que eu tenho na minha vida Bom, então chega de blá 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 e vamos às perguntas São 10 perguntas Vamos lá, né? Pergunta número 1 Como foi sua gravidez? Difícil? Fácil? Ok? Teve muito enjoo? Inchaço? Ganhou muito peso? Minha gravidez eu considero tranquila Desde o começo eu nunca tive nenhuma complicação séria Eu nunca tive risco de perder meu bebê Eu nunca tive nenhum desses probleminhas que possa gerar na gravidez Então eu considero uma gravidez tranquila E pra mim foi difícil Hoje eu vejo como uma gravidez tranquila Mas quando eu tava vivendo Pra mim foi difícil Porque eu não sabia o que tava acontecendo Eu não sabia o que que era da gravidez O que que não era O que que podia acontecer comigo Se eu tive muito enjoo? Inchaço? Se eu ganhei muito peso? Eu ganhei muito peso Eu ganhei 16 quilos Eu sei que tá ali na média Mas eu esperava ganhar uns 9 quilos E eu enchei muito, gente Muito, muito, muito mesmo Meu rosto ficou redor Blusinha minha ficava tipo cropped, sabe? Então eu enchei muito Não foi só a barriga que cresceu Só que a minha barriga Ela cresceu pra frente, né? Dizem que a barriga de menino Ela cresce pra frente E a barriga de menino Ela cresce meio que pros lados Então como a minha barriga era muito pontuda Todo mundo olhava E falava Nossa, como sua barriga tá pontuda E não sei o que É menino, né? Então quem foi mãe Sabia que eu tava grávida de menino Então como ela cresceu pra frente Aquela barriguinha redonda Mesmo pra frente As pessoas falavam Nossa, você não engordou nada, né? Mas quem me conhecia antes Sabe que eu engordei bastante E no começo Eu tive muito enjoo Tipo, eu descobri Eu descobri que eu estava grávida Com 7 semanas E aí desde a 7ª semana Até as 12 Eu tive enjoo, gente Eu não conseguia escovar os dentes Que eu já tinha vontade De fazer aquela coisa assim Passei muito mal A minha imunidade baixou Eu peguei sinusite, gente Teve um feriado que teve Que eu lembro que eu fiquei os 4 dias Que foi numa quinta Eu fiquei quinta, sexta, sábado e domingo Deitada na cama Com aqueles negócios na testa Sabe aquele adesivo que a gente coloca Assim quando a gente tá com gripe Pra tirar mesmo O muco de dentro do nariz E gente Eu ficava com aqueles adesivos assim Eu ficava inalando, sabe Soro, inalando Vick E eu nem podia inalar Vick Gente, grávida não pode inalar Vick Eu não sabia O que podia O que não podia Pra gravidez Os piores 4 dias da minha vida, gente Sério Eu fiquei muito, muito mal Semanas das 12 até as 25, 30 semanas ali Foi maravilha, gente Aí depois, vocês sabem como é que é Pergunta número 2 Você teve muitos desejos durante a gravidez? Qual foi a comida mais exótica, estranha Que você teve desejo de comer? Acho que o que eu mais tive vontade de comer, gente Foi bala de melão Aquela bala de melão da Frigels Tinha até um pacote aqui em casa Porque, gente Eu procurei tanto essa bala Tanto Eu não sei se quando Eu não sei se eu tava grávida já Mas eu lembro que eu trabalhava E foi um senhorzinho lá E me deu uma bala Ele sempre levava bala Ele me deu essa bala de melão Gente, essa bala era tão gostosa Tão gostosa Eu tava trabalhando assim E eu senti o cheiro daquela bala E eu precisava comer aquela bala, gente Eu precisava Até que a minha irmã mandou bala A minha amiga me mandou bala A minha mãe achou Todo quanto é tipo de bala de melão E não era aquela bala da Frigels Então eu acho que o que mais exótico foi essa bala E quando chegou as balas pra mim Que a minha irmã mandou Gente, eu chupava Três, quatro balas na boca Eu colocava três, quatro balas na boca E cheirava uma assim, gente Eu ficava cheirando Sabe, drogado? Parecia um vício aquelas balas Gente, eu chupei tanta bala Tanta bala naquela semana E aí depois foi meio que estabilizando a minha vontade ali da bala Mas foram ali uma semana cheia de bala Eu chupei muita bala Muita mesmo Acho que isso foi o que eu tive de desejo assim mais exótico Eu não tive vontade de comer alguma coisa com outra coisa Tipo, comer salgadinho com macarrão Comer macarrão com sorvete, sei lá Essas coisas estranhas assim Eu não tive não Só foi o desejo mesmo da bala Três, quem escolheu o nome do bebê? Decisão sua, mutual com seu marido, namorado E por que você escolheu isso? Na verdade a gente tinha o nome de menina Menina tava certo Era a Agatha Quando a gente descobriu o sexo Descobriu que era menino A gente até meio que ficou assim Porque é pra vida toda É o nome que você vai dar pro seu filho Que vai viver o resto da vida com aquele nome Então é muito complexo Ele não ia poder, tipo, receber apelidas Qual o nome que a gente ia dar Ele não ia, tipo A gente tinha que dar um nome pra ele Pra quando ele chegasse nos seus 13, 14 anos Não chegar pra gente e falar assim Por que vocês me deram esse? Eu sempre quis um nome simples Tipo, João, Felipe, Pedro Esses nomes assim, mais simples Até que eu queria colocar Jorge É Jorge Só que se escreve Jorge Eu tenho certeza que aqui no Brasil Todo mundo ia chamar ele de Jorge Então, não Eu queria um nome brasileiro mesmo Um nome, assim, pequenininho Eu sempre tive Miguel na cabeça Desde adolescente mesmo Daquela novela Rebelde E eu achava lindo o nome Miguel O primeiro nome que a gente escolheu foi Miguel E passou uma semana E a gente não sabia que nome que ia dar Que nome que ia dar Eu falei, ai, vai ficar Miguel mesmo Então, todo mundo gostou de Miguel Quando a gente decidiu colocar Miguel Apareceu tantos Miguel Tantos, tantos, gente No Facebook A maioria dos filhos das meninas que eu tenho no Facebook é Miguel Então, apareceu muitos Miguel Foi uma escolha muito pensada E foi uma escolha de nós dois 4. Qual foi a experiência mais difícil, mais gratificante Que você teve como mãe até hoje? A única experiência que eu tive mais difícil foi o dia que ele nasceu Não tem como eu citar outra coisa Porque o Miguel tem apenas 4 meses E eu sei que tem muita coisa ainda por vir Então, acho que é a experiência mais difícil de todas que eu tenho nesses 4 meses Foi dia 16 de dezembro de 2015 Que foi o nascimento dele Então, quem me acompanha sabe que eu tive cesárea e eu tava com muito medo E foi o momento que eu mais me apeguei com Deus, assim E foi o dia mais incrível da minha vida Foi... eu nem gosto de falar que eu choro Eu tenho certeza que foi o dia mais gratificante de toda minha amiga Ele nasceu de 37 semanas Então, eu não tava preparada psicologicamente ainda Pra acontecer tudo o que aconteceu naquela hora Eu sabia que a qualquer momento ele podia vir Mas eu tava preparada ainda pras 40 semanas Eu achava que ele ia ficar na minha barriga mais 3 semanas Então... Foi uma experiência muito difícil Mas no final foi super gratificante A recuperação também Eu podia estar ali sentindo dor Mas eu tava dando banho nele Eu tava trocando ele Porque eu não queria deixar ninguém fazer nada por ele Eu queria participar de cada momento dele Eu nunca passei por cirurgia Eu nunca passei por nada, assim Nunca quebrei um dedo Nunca quebrei um braço Nunca usei gesso E... Essa foi a experiência mais difícil Sem dúvida nenhuma Mas... A mais gratificante 5. Se você pudesse escolher uma única coisa Que não precisaria fazer como mãe O que seria? Trocar fralda Acordar no meio da noite Cozinhar Ah... Não sei Porque eu... Desde quando ele nasceu Eu... Eu quis muito Participar de tudo De tudo na vida dele De tudo Mas eu acho que... Que não seria acordar à noite Porque eu acordo Se for preciso Eu fico à noite E encaro com ele Ah... Trocar fralda Eu amo trocar fralda E eu tô super ansiosa Pra... Pra chegar o dia Que eu vou poder cozinhar pra ele mesmo Fazer a comidinha dele A única coisa que eu não queria É o dia De ele levar a vacina Que é o momento que eu vou levar ele Pra ele ser furado Porque é isso que passa na minha cabeça Não passa na minha cabeça Ele vai levar uma injeção Só que essa injeção é pro bem dele A única coisa que passa na minha cabeça Eu vou levar ele pra ele chorar Eu vou levar ele pra ele ser furado E pra ele chorar Então acho que... Eu queria muito Não precisar passar por isso Seis Defina o que é ser mãe Em três palavras Eu... Eu poderia ficar... Ah... Acho que... Um dia inteiro aqui Falando pra vocês Como é bom ser mãe Mas em três palavras Eu vou definir Não tem como Amor incondicional Eu nunca senti um amor Tão grande assim Por alguém Nunca Gratidão Eu sou muito Muito grata a Deus Por ele ter me dado Um anjo na minha vida Por ele ter me dado Um filho Sou muito grata Todas as noites eu agradeço muito Por ele ter me dado Um filho perfeito Eu acho que eu vou dizer Que é se doar A gente se doa por completo A gente se... Se sacrifica por um filho Então... Eu acho que é isso, gente A definição de ser mãe Sete Qual a celebridade Mãe Ou youtuber Que você admira Eu acho que a pessoa que eu admiro Muitas pessoas admiram também Que é a Flávia A Flávia Calina Então... Muitas das coisas Que ela... Que ela aplica na Vitória Eu quero muito aplicar Com o Miguel Quero muito que ele aprenda Da forma que ela ensinou Então eu admiro muito Oito Se você pudesse voltar no tempo Algo que você faria diferente Eu acho que eu voltaria no tempo Na gravidade Gente, eu morria de vergonha De mostrar a minha barriga Eu não sei Eu não conseguia mostrar a minha barriga Parece que é uma coisa tão íntima Sabe? E aí eu não conseguia mostrar Mas eu acho que eu Se eu voltar Se eu pudesse voltar no tempo Eu aproveitaria muito mais isso Sabe? Não teria tanta vergonha Não teria tanto Aquela paranoia De... Ai, será que ele tá bem? Será que eu tô fazendo mal pra ele? Será que isso? Será que aquilo? Tiraria muito mais fotos Do que eu tirei E também não teria tanta Aquela ansiedade Sabe? Aquela coisa assim Ai, meu Deus Como que vai ser amanhã? Como é que vai ser daqui uma semana? Como é que vai ser daqui um mês? Nove Qual a maior lição de vida Que você aprendeu em ser mãe? A maior lição de vida Que eu aprendi Desde quando Eu engravidi Que é Não julgar Sabe? Antes a gente falava assim Nossa, mas ela é tão nova, né? Por que ela não se cuidou Pra não engravidar? Tipo, a gente tem esses Pré-julgamentos Que eu não sei Se é um julgamento mal Ou se é um julgamento Natural Porque A gente sempre pensa assim Ah, mas ela 14 anos Por que ela não tomou remédio? Por que ela Ela não se preveniu Então Sabe aquela coisa De pagar com a língua? Descobri que eu tava grávida Quando eu tava com 7 semanas E eu tomava remédio A gente se previniu Eu tomei Cheguei a tomar até a pílula Do dia seguinte Tipo, desde o momento Que eu engravidei Eu nunca mais julguei ninguém Então essa foi a minha maior lição de vida Que é Que é não Não é julga Não comentar da vida dos outros, sabe? Se você tivesse que dar apenas uma dica Ou conselho precioso Para as futuras ou atuais mães Qual seria? Acho que o conselho mais precioso Que eu tenho É que aproveita cada fase Porque Essa fase vai passar Então Eu lembro Quando o Miguel tinha um mês Ele era tão pequenininho E a gente dormia No máximo 3 horas por dia E eu tava ali Tava super agitada Naquele gás E se eu dormisse Meia hora Já me recarregava Pro dia inteiro Então eu sabia Que a cólica Ia passar um dia Eu sabia Que ia dar os 3 meses Eu sabia também Que ele ia crescer Que eu não ia mais segurar ele com o braço Do jeito que eu segurava ele E daqui uns 15, 20 anos Eu não ia sentir tão de pertinho Assim O coraçãozinho dele batendo Sabe? Perto de mim Então eu aproveitei E o meu único conselho é Aproveita Aproveita muito Cada momento Cada instante deles Porque a gente passa muito rápido O Miguel tem só 4 meses E gente Eu sinto muita saudade Muita saudade Quando ele era Aquele cisquinho Aquele meu bebezinho Pequenininho Sabe? Aproveita cada fase Porque passa gente Fase é fase Cada mês é uma fase Cada dia É um É um aprendizado Não reclama do filho Que você tem Não reclama se ele chora Não reclama se ele dorme Então Cada fase é uma fase E eu tenho certeza Que daqui a alguns anos Vocês vão sentir saudade dele E o conselho precioso Que eu tenho Pra quem não é mãe também Se for no seu momento Se for Se for a sua vontade Tenha Tenha um filho Porque é a melhor coisa do mundo Quando eu tava grávida Eu nunca escutei coisas boas Sobre ser mãe Só que hoje Pra todo mundo Que me perguntar E aí Mudou muito Sua vida mudou Mudou muito Só que mudou pra melhor E hoje eu vejo Que tem tanta coisa boa Eu recomendo pra todo mundo Todo mundo mesmo De verdade E daqui dois anos Se Deus quiser Eu quero ter mais um Bom gente Então é isso Essa foi a tag Essa foi Foi uma tag muito Sentimental Espero muito Que vocês tenham gostado E quem gostou E quiser responder Sinta-se à vontade Bom Então é isso gente Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau